A história de vida do presidente Lula e só quem viveu, só quem sofreu, só quem passou, conhece o que significa sofrimento. Eu fui para as ruas defender Lula quando ele perdeu as eleições. Eu fui para as ruas comemorar quando Lula ganhou as eleições. Por quê? A marca do Lula não é a obra física. A marca do Lula é a obra humana. A marca do Lula é a obra humana.